Onde Tem Play Recebemos mensagens da Austrália, da Califórnia, da Venezuela e de todos os estados do Brasil. Hoje, vamos trazer mais um dinossauro. Assim como esse nosso convidado de hoje, existem várias pessoas espalhadas pelo Brasil que infelizmente não tem voz. E o nosso propósito maior é esse, é dar voz às pessoas. Então hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais da história de Hugo Prazeres. Falaquinho, pô, obrigado aí pelo convite aí de poder falar. Aproveitar aqui, trouxe um convite, um presente aqui, de uma camisa da escola lá, de um evento que a gente fez. Presente é sempre bom, hein? Presente é sempre bom. Já sabe, ó, você que tem um point, quer ver sua camiseta aqui, pode mandar, eu me amarro nessas camisetas. E vou jogar, vou tirar foto. Ó, o Hugo vai poder hoje contar um pouquinho mais da sua história. O Hugo faz um trabalho maravilhoso. Ih, aqui é no Clube Médio, hein? Se você não conhece o Clube Médio, tem algumas, como é que se chama? Tem algumas filiais, não, é, tem algumas... Algumas clínicas que... Não, é, endereços, né, pelo Brasil. Pelo mundo. Pelo mundo? É, Clube Médio é francês, é internacional. Ó, tá vendo aí? Onde tem play também é cultura, eu achando que só ficava aqui pelo Brasil, ó. Muito linda, muito obrigado. Ah, já vou avisando, hein, meu tamanho é tamanho G, pra vocês não mandarem a camiseta errada. Muito obrigado, Hugo. Tamo junto, Pinho. Antes da gente começar, a gente... Eu vi aqui que tem o patrocínio, tem tudo. É muito importante pra gente, galera, câmera em mim, câmera em mim. É muito importante pra gente que vocês deem valor aos patrocinadores. Nós precisamos dos patrocinadores. Sem a galera que nos apoia, nós não somos ninguém. Então aqui, como vocês já viram, né, o cenário hoje tá um pouco diferente. Que o cenário hoje tá ficando do jeito que a gente quer. O Hugo também é patrocinado por essa marca. HP MBT. As melhores... Os melhores equipamentos para o seu beatstand. Lá você encontra de tudo. Raquete pra iniciante, pra intermediário, pra avançado. E detalhe, a HP tá desde lá, desde o início, hein. HP tem história no beat tennis. Outra marca que nos apoia é do nosso amigo, Menha Rigor. Lota aí. Quer ficar lindão, com aquela roupa, né, diferenciada. Duvido que o Hugo nunca foi lá se vestir. Porque não tem como. Quer ficar lindão, aquele esporte fino. Procura o Lota aí. Menha Rigor, ali em Copacabana. E a outra marca é The Gift Story. A garrafinha térmica. Vamos pensar no meio ambiente. Ficar pegando toda hora aquele copinho não é legal. Você tem que ter tua garrafa térmica. Aquela garrafa que segura 12 horinhas, de boa. Então, todas essas marcas. Que apoiam Onde Tem Play. Que apoiam o outro canal. Que apoiam o outro programa. Na hora que você for consumir, compre nessas marcas. Porque é o dinheiro que vai retornar pra gente. A gente precisa do apoio. O ecossistema do Beach Tennis precisa se unir. Vamos ao que interessa. Hugo, prazer. Você está aqui. E uma pergunta que é meio clichê, né? Como você conheceu o Beach Tennis? Ah, bacana. Então, eu sou professor de tênis desde que eu me entendo como pessoa. Comecei a jogar tênis pequeno. Com 17, 18 anos comecei a dar aula de tênis em Teresópolis. E depois de muito tempo vim pro Rio de Janeiro. Estudei, pá. E aí estava fazendo um curso da CBT em 2008. Era um curso na Academia Lobby. Que hoje é o Rio Tennis Academy. E lá chegaram a Joana Cortez, o Adão Chagas, o Leopoldo e o Roberto Ferraz. Falando que o Beach Tennis estava chegando no Rio de Janeiro. Que eles tinham uma rede em Ipanema pra gente poder lá experimentar. E aí eu, curioso e amante dos esportes raquete, fui lá. Assim que pude. E joguei minha primeira partida com mó honra, né? Com a Joana Cortez, com o Adão Chagas e o Cacau do Frescobol. Foi inesquecível. O primeiro contato com o esporte foi esse. O Cacau do Frescobol, pra quem não conhece, é um nome muito forte do Frescobol Nacional. Que hoje tem ali o ponte da Praia do Flamengo. E muito legal, Hugo. Então você está realmente desde o início, vamos dizer assim. Tipo seis meses depois que o Beach Tennis desembarcou no Rio de Janeiro. É, praticamente isso, né? Foi em novembro de 2008. Eu lembro que foi essa minha primeira partida. E aí depois eu virei um praticante, né? Jogava, sei lá, aos finais de semana. Não com tanta regularidade. Até porque o esporte estava começando aqui no Rio de Janeiro. E existiam poucos lugares pra se jogar, né? Tinha essa quadra aí em Ipanema. É... Né? Rique Dumont. E tinha a quadra do Ipanema 500 ali, onde ficava o Gianluca e tal. E eram os espaços que se tinham pra jogar. Tinha uma rede Copacabana do Adão, mas ainda era muito pouco divulgado o esporte. Era bem o início mesmo, o embriãozinho mesmo do Beach Tennis. O Gianluca fala que quando chegou no Brasil, o mestre Gianluca, Ipanema 500, o primeiro ponte oficial de Beach Tennis, o Gianluca fala que entrava naquelas comunidades do Orkut. Essa galera de hoje em dia nem sonha o que é o Orkut. E pra caçar gente. Pra jogar. E a quadra da HD, que foi o primeiro ponte, esse primeiro lugar que montaram, né? Não era fixo igual do Ipanema 500. É, foi por aí. A gente, na verdade, tinha esse movimento dessa galera que trouxe o Beach Tennis, de ampliar o Beach Tennis e era muito nesse ponte da HD ali, da Henrique Dumont. E era mais aos finais de semana. Eu acho que a galera também tinha outros trabalhos, né? Outras atribuições pra fazer. E o Gianluca era um que ficava o dia inteiro ali na praia, né? Ficava sentado ali, passando aquele protetor solar na careca dele lá, né? E aí, foi um grande mestre. É, até hoje, né? Um grande mestre do Beach Tennis. Que, quando eu fui lá, ele me acolheu no primeiro jogo lá. Joguei um pouco lá. E me deu umas boas dicas. Falei, pô, você joga bem. Você vai jogar bem. Falei, pô, que nada. Tô começando ainda aí. Mas você já tinha noção de que o Gianluca poderia ser o que ele se tornou hoje, o grande mestre? Na verdade, ninguém tinha noção disso. Ele, podemos dizer, que ele era o que tinha mais conhecimento do esporte por ter vindo do berço. É, ele morava em Bolonha, né? Tá lá até agora, né? Um abraço pra você, Gianluca. E Marina de Ravena é próximo a Bolonha, né? Você desce uma serra lá e você chega em Ravena e vai a Marina de Ravena. E ele jogou o Beach Tennis lá na Itália, né? E aí, ele, na verdade, foi um dos primeiros que sabia o que tava falando, né? Vamos dizer assim, sabia a estratégica, a tática. A técnica do esporte, trazia um conhecimento que não tinha aqui ainda no Brasil. O restante era mais, era um tiro no escuro, né? Era uma aventura. Você tava ali brincando, você queria devolver a bola. Essa é a grande verdade. No início, a gente quer devolver a bola pro outro lado. Era uma coisa intuitiva, né? Totalmente. Tem uns amigos que falam o seguinte, que a primeira vez que você vai jogar Beach Tennis, né? Você quer passar a bola pro outro lado, dar uma pancada e pôr ganhar. Na segunda vez, você já quer botar aquela bola no cantinho pro outro se ferrar, se lascar, já quer botar... Você já fica naquela... Na maldade. Na maldade. É isso aí. Mas isso que é legal do Beach Tennis, né? E nós, como brasileiro, eu vejo que a gente tem um defeito, né? A gente quer jogar a bola na linha. A gente quer passar a bola um dedo da fita. E nem sempre a bola obedece. É verdade. E, na verdade, a linha é um lugar que a gente não deve procurar, né? Porque a linha tá perto da bola tá fora, né? Então, são... Tem algumas jogadas que a gente procura a linha, mas... O Beach Tennis mesmo procura mais o meio da quadra do que a própria linha. Mas na prática é totalmente diferente o que acontece. É uma prática que a gente quer jogar bonito, né? É o Joga Bonito. É um jogo plástico. É um jogo que é de fácil acesso. Joga de 8 a 80 anos. Então, isso é que causou tudo isso no Brasil, você acredita? Eu acho que essa coisa de você pegar a raquete, entrar na quadra e, no primeiro dia, você já se divertir ali, independente de qualquer coisa, é o grande sucesso do esporte. Eu já tive na minha escola lá uma criança de 8 anos fazendo dupla com uma pessoa de 80 anos. E que esporte você tem isso? Uma dupla de uma criança de 8 anos com uma pessoa de 80 anos jogando e se divertindo, né? E isso aí é uma coisa que, pô, é sensacional isso, essa inclusão que o esporte proporciona, né? O Beach Tennis e pisando na areia, todo mundo é igual. O Calbuti falou isso no nosso último episódio. Quando você pisa na areia ali, todo mundo é igual. Com certeza. Eu falo que a praia é o lugar mais democrático da cidade do Rio de Janeiro, né? Na praia tem de tudo, né? Você vai ter da criança, do adulto, do mais velhinho, vai ter de tudo na areia, né? É um espaço muito democrático mesmo. E dessa forma, também acaba atrapalhando, tá? Por conta das distrações do Rio de Janeiro. É muita distração. A gente aqui chega na praia, você tem a altinha, você tem o futebol, atrapalha, quando eu digo, no crescimento profissional. No lazer, não. Porque o lazer, saiu até outro dia uma matéria, acho que no jornal O Globo, tá tomando conta da praia, o Beach Tennis. É, né? Essa matéria, acho que tem mais rede é o vôlei, né? Ou o futebol, tô errado? Acho que é o vôlei, não? O vôlei, aí vem o Beach Tennis e depois vem o futebol. O Beach Tennis é o segundo esporte nas praias do Rio. E no começo foi muito engraçado isso nas praias do Rio também, que não existia rede de Beach Tennis, né? Ou você tinha rede de vôlei ou de futebol. E aí, o esporte foi crescendo e aí havia essa disputa nos postes, né? Tipo, não, esse poste é de vôlei, não, é de Beach Tennis. Aí o cara ia lá, montava uma rede de Beach Tennis, chegava o dono do poste, não, aqui é um futebol. Então, essa foi uma briga que foi recorrente, assim, durante vários anos e até hoje ainda tem um pouco disso, né? Dessa guerra territorial, né? Pelo esporte ali na praia. Mas a rede de Beach Tennis tem uma vantagem, né? O tamanho do poste. Se você botar o tamanho do poste lá oficial pro Beach Tennis, ninguém mais brinca. É verdade. No começo, até os postes na praia, todos eram altos, né? E aí você montava a rede de Beach Tennis, aí, pô, vinha uma outra pessoa, montava a rede de futebol e jogava futebol. Mas o futebol é um esporte que enche buraca muito a quadra. Aí as pessoas, a malandragem carioca, cortava o poste pra eles ficarem só pro Beach Tennis e ninguém montar o vôlei nem o futebol. Essa você não sabia, né, Kinho? Não, eu imaginava, eu imaginava, porque a gente passa na praia e é muito evidente. Você já, hoje no olhar, você já vê, opa, futebol e vôlei, sobe de tênis. Entendeu? É uma forma de marcação de território de verdade, que fica bem dividido. Hoje é muito legal que existem esses sistemas, né? A pessoa bota aquela, o poste mais alto e faz aquele sistema que sobe, que desce, até automatizaram até a rede do esporte de praia. Com certeza. Você vê muito isso nas academias, né? Que tem um... As arenas. As arenas que tem... Tem como ter essa infraestrutura, né? A gente que tem a escola na praia tem que ser aquele poste de madeira lá. Não tem jeito. Raiz, 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 raiz. Mas você, lá no início, quando tinha que esticar a rede, colocar a fita, os postes, né? Às vezes tinha que mudar de lugar o poste, por N motivos. Você imaginava, Hugo, ver o que aconteceu hoje em dia no viz tênis? Cara, é... Me assusta até, sabia? Assim, eu que comecei a dar aula lá atrás, aí eu lembro de muitas pessoas falando comigo assim, cara, você é doido, cara. Esse esporte aí, essa petequinha, esses negócios aí. E aí, eu como vim do tênis, meio que teve uma hora que eu larguei um pouco o tênis e fui pro beat tênis. Aí eu disse, cara, você é maluco de largar o tênis, que é um esporte tradicional, que pô, já tá aí, você vai pro beat tênis, isso aí não vai da liga não e tal. E, na verdade, eu fui porque eu gostei do esporte, eu adorava jogar o esporte raquete, pô, eu jogava na praia, né? Jogo na praia, então, pô, já adorava praia, também era um bom praticante frescobol, adorava também estar na praia. E aí, uniu tudo, né? Pô, professor de tênis, praia, pô, beat tênis, pô, foi paixão, assim, é... Muito rápido, eu lembro de um dia, cara, eu joguei algumas vezes, aí teve um dia que eu fui jogar e tal, e joguei, pulei, matei uns pontos, não sei o quê, aí fui pra casa morto, né, que mata aquela areia, aí, cara, sonhei que eu tava jogando beat tênis, cara. Foi uma verdade chave, eu sonhei que eu tava jogando, voando, batendo a bola, sonhando, aí eu acordei assim, cara, é isso, vamos lá, é o beat tênis. Meio que, pô, foi muito marcante, é uma coisa, assim, emocionante mesmo de falar. Mas eu acho que, eu acredito que todo mundo passa por isso, sabia? Quando você tá ali no início, o primeiro contato é maravilhoso. Natureza, pé descalço, você tá com a roupa à vontade, você pode gritar, você pode vibrar, tal. No início, você quer se defender, passar a bola pro outro lado. Aí, daqui a pouco, você já começa, opa, eu consigo controlar a bola. Opa, eu já consigo jogar a bola onde eu quero. E... Daqui a pouco, você vai começar a viajar, cara. Tu fala, caraca, acertei aquela bola hoje, cara. Irmão, aquela bola, eu tenho que testar aquela, tenho que fazer aquela. Pô, é uma superação a cada game, né, a cada ponto. É uma superação que, conforme você... Cara, eu consigo. Caramba, se eu fizer assim, vai ser melhor. Se eu fizer assado, vai ser melhor. Aí, você quer jogar com pessoas melhores, você quer desenvolver, não é verdade? A vida é desenvolvimento. É, você sempre quer pegar um melhor joguinho, né? O jogo disputado é o melhor jogo, né? Aquele jogo que você ganha de 6x0 não é tão legal. O jogo que você perde de 6x0 também não é tão legal. Então, eu digo que o melhor jogo é o jogo disputado, né? Aquele que você vai lutando o jogo inteiro, tá no 5x5 e ninguém sabe quem vai ganhar. Tá no 6x6, vai pro tiebreak e ninguém sabe quem vai ganhar. Esse é o melhor jogo de jogar e de assistir também, né? O jogo disputado é o que todo mundo procura. Um jogo parelho, né? Onde tem que superar, tem que se dar o gás ali pra conseguir um bom resultado, né? Embora o beach tennis é muito injusto, né? Porque tu pode tomar um 6x0 ou fazer um 6x0 com 6x40x40. Aí, quem olha o resultado fala assim, pô, foi mole. E não foi mole. A bola só caiu de um lado. É verdade, essa coisa do 40 iguais não ter a vantagem, né? Aumenta a responsabilidade. De todos, né? De todos os lados, né? Você tanto pode ir pro céu, né? Ganhar todos os 40 iguais, como perder o jogo e perder os 40 iguais, né? Mas isso é legal, porque você... Adrenalina, né, cara? Tu não quer perder. É legal quando a gente tá num jogo bom, né, Hugo? Que tem aquele ponto, aquele ralisão. Pô, tu não quer errar a bola. Não quer ser você ou quebrar a corrente. Não, passar a bola pro outro lado. Vamos passar essa bolinha. A batata quente, joga pro outro lado e vamos seguir, vamos seguir o jogo. Essa é a parte boa do beat tênis, na minha opinião. Do todo mundo, é ser igualitário. E quando você entra ali, cara, tem uns mais estressados. Eu me considero estressado na hora do jogo, valendo mesmo. Mas é um estresse que é ali. Acabou o jogo, acabou o jogo. Não tem mais o que fazer. É, isso acontece muito. Tem uma teoria, né, dos esportes, assim, que a pessoa, quando tá ali a flor da pele no esporte, né, ali, na emoção, ela mostra quem ela realmente é. Se ela tá com gana, com... Ela se des... Se é, como é que é? Ela se... Se despe, assim? É, se... E... Não vamos ver a palavra correta. Ela se mostra de verdade. É o íntimo dela. Mostra realmente o que ela é ali. Então, tem gente que se transforma dentro de quadra e vira um monstro. E tem gente também que, dentro de quadra, às vezes, também dá uma encolhida. Mas fora de quadra, todo mundo é igual, né? É... O Mingose, que tinha uma frase boa, né? É, uma partida de beat tênis, uma pizza e um vinho. Fechou. Essa é a conta. Uma partida de beat tênis, uma pizza e um vinho. Não precisa mais de nada. Muito legal. Não tinha ouvido ainda essa frase, não, do Mingose. Você, que veio desde lá do início, então você teve acesso, né? Pessoas que hoje, de repente, nem estão mais no cenário. Pessoas que foram pro outro lado. E teve aquela galera, que a gente já sabe o nome, não precisa citar o nome, que foi em busca do beat tênis. Acreditou no beat tênis. Você me contou em off que, se tivesse, de repente, levado um pouco mais a sério, poderia fazer mais alguma coisa. É, quando começou o esporte ali em 2008, 2009, eu ainda competia no tênis aqui no Rio. E, na verdade, eu levei o meio que, como eu comecei nesse começo meu, foi meio como praticante, né? Assim, eu ia lá, jogava uma partida, a coisa do praticante mesmo. E eu acredito que se eu tivesse entrado de cabeça nessa época aí, eu podia ter ganhado alguns torneios aí importantes, ter figurado entre os melhores jogadores do Brasil aí. Mas a história não foi essa, né? Eu cheguei depois, mais forte, um pouquinho depois. E meio que na função mais de treinador, né? Eu já era mais velhinho, assim, tipo, pra correr junto com a garotada lá. O joelho já doía. Então, eu preferi não me arriscar muito nessa história aí. E virou coach? É, de certa forma, eu sempre fui coach, né? Pra professor e tal. E eu fiquei muito nessa função de multiplicar o beat tênis, né? Tipo, chegava a pessoa ali sem jogar, ia lá, ensinava a jogar, pegava as pessoas que jogavam bem também. Pô, arrancava o couro das pessoas, porque quem gosta de jogar bem tem que arrancar o couro. Senão não melhora, não. Tem que treinar. Existem dois tipos de praticantes, né? O do lazer e o do valendo. É, hoje em dia, eu acredito que o beat tênis lazer, é o que domina todo o cenário. Muito maior, muito maior. É lógico que o esporte de alto rendimento é lindo de se ver, né? A plasticidade do esporte. Você vê aqueles jogadores fazendo aquelas jogadas incríveis. É sensacional. É motivante, tanto pra quem quer ser competidor, e motivante também pra quem é do lazer, né? Você vê aqueles jogos lá, aquela plasticidade do esporte, os pontos, aqueles ralis maravilhosos. Pô, inspira a gente a querer jogar, né? Isso é muito bacana. Eu acho que é muito importante ter os atletas de alto nível, até pros praticantes de final de semana ou de lazer também, terem onde curtir o esporte, né? Ver um esporte de alto nível e se inspirar nesses atletas. O esporte tem 15 anos, então nós estamos agora formando uma geração beat tênis, né? Eu brinco que nem a Marquezine é da geração beat tênis, porque ela veio de outro esporte e ela tem 17 anos. Então agora a gente vê uns garotinhos de 8, 9, 10 anos aí, uns vídeos na internet bem assustadores. Que os garotinhos já vêm com todos os recursos, com slice, com movimentaçãozinha de corpo, isso é sensacional pro esporte. Com certeza. No começo, né? Você vê até os grandes jogadores no mundo, né? A maioria deles veio do tênis, né? Ou de algum outro esporte de competição. Por exemplo, o caso do Nikita, por exemplo, que é um excelente jogador hoje em dia que tá em evidência. Ele foi atleta profissional de tênis, ele foi atleta profissional de vôlei de praia e hoje ele é atleta profissional de beat tênis. Então ele já tinha uma bagagem enorme de capacidades motoras e experiências. A aptidão, né? A aptidão física pra ser um grande atleta. Muito acima da média, pra você conseguir jogar. E três esportes totalmente distintos. Mas todos já, todos, tipo, o tênis de raquete, né? E o vôlei de praia na areia. Então meio que isso aí é uma boa carga. Outra coisa também interessante, Hugo, que o Calbut contou da última vez, que a galera lá da Itália, a maioria vem do futebol. Olha que loucura. Cara, essa eu não sabia muito, não. Eu sabia que o Calbut jogava bola. Então, ele contou que ele, Marighella, aquela galera da antiga, a maioria é futebol. Essa eu não sabia, não. Essa aí é curiosidade pra mim. Não tava sabendo dessa, não. É, aqui no Brasil, você falou, o esporte tá há 15 anos aqui no Brasil, né? Então já tá tendo alguns jogadores que só jogaram beat tênis, né? Que começaram, sei lá, começaram a jogar agora com 12 anos, 13 anos, agora tá com 18, 20. E jogaram só beat tênis. É uma coisa que é comum com esse tempo todo de esporte. Eu acredito que daqui a um tempo, a maioria dos jogadores vão ser só do beat tênis. Não que é só do beat tênis. Vão ter vivido mais a experiência do beat tênis do que de outro esporte. Mas você pode ver que os maiores jogadores do mundo aí com certeza já tiveram alguma vivência de algum outro esporte de alto nível. A maioria deles, né? Principalmente no interior, né, Hugo? No interior tem aquela... O clube é mais bem estruturado, o clube você vai passar o dia todo, os pais deixam as crianças bem à vontade. Você não vai deixar o seu filho na praia à vontade. É, isso aí é uma coisa que a gente sofre aqui no Rio de Janeiro, né? Foi onde eu falei das distrações. É, o... Não, o Rio de Janeiro tem essa coisa de, ao mesmo tempo, você deixar seu filho na praia pra ele ir sozinho, voltar sozinho. A cidade que a gente vive... Tudo bem, pode acontecer? Pode, mas não é uma coisa assim tão tranquila, né? E aí você não consegue, de certa forma, fidelizar muito os crianças e adolescentes. A não ser que tenha um pai bacana lá, que leve, que seja parceiro, uma mãe parceira, que vá lá, dedique seu tempo pro seu filho, que é coisa que... Pô, o esporte precisa desses pais, precisa dessas mães que incentivam os filhos a jogar o esporte, que vão lá, que levam no final de semana os campeonatos, que... Isso é muito importante. Isso é a virada de chave pra qualquer esporte. Os pais e mães, os incentivadores, vô, vó, aqueles que levam os filhos. Isso aí é uma coisa que tem que ter, gente. Senão, o esporte não vai pra frente. E aqui no Rio de Janeiro, não tem isso. Primeiro, não tem vaga pra botar... Pra você estacionar e levar teu filho. E aí, nessa coisa, as arenas e o interior ganham muito nisso, né? Se você falou, né? Um clube, a criança já fica o dia inteiro no clube, então, se ela vai ficar no campo de futebol, se vai ficar na quadra de beat tênis, pro pai, tanto faz. A maioria fica na quadra de beat tênis, porque o beat tênis é o esporte mais divertido, né? E o filho pode jogar com o pai, né? Porque você falou do 8 anos e 80 anos. Isso é fantástico. É, eu tive essa experiência lá na minha rede. Um dia, a gente tava tendo um jogo, um menino de 8 anos, jogando com um senhor de 80 anos. Aí, todo mundo vendo, o menino jogava pra caramba e o senhorzinho não corria, né? É lógico. Mas aí eu falei, cara, olha que sensacional, né? O menino tem 8 anos e o outro tem 80, cara. Que esporte que você tem isso, né? Assim, dos dois competindo... Competindo não, jogando ali no mesmo quadro, né? O tênis, dá pra fazer isso? Dá, mas... Pô, você vê isso no beat tênis é sensacional. Não precisa ser todo mundo nessa distância, né? De 8 a 80, mas você vê muito pai e filho, mãe e filha. É uma experiência bacana mesmo. E tem alguns campeonatos, né? De pai e filho, tem algumas categorias mais 100. Tudo isso serve pra agregar mais ainda. O esporte não fica preso só em uma categoria, duas categorias, três categorias. Tem hoje, a gente tem um leque aí de categorias. É, com certeza. E tem também o... Muito torneio de pai e filho, né? Isso. Torneio de dia das mães, né? É muito bacana isso. E esse torneio de idade é sensacional também. tem uns torneios de 100 anos, né? Aí você pega um de 60, outro de 40. Dois de 50. Um de 70, outro de 30, né? Um de 80, outro de 20. Dá pra jogar também. Então, é uma coisa que fica bem democrático, né? E todo mundo brinca. Com certeza. Todo mundo brinca. Botou a raquete na mão, todo mundo brinca. Só você escolher o seu ponte, escolher o... Sempre vai ter lugar pra você brincar. A nossa cidade, pô, permite isso. Isso aí a gente é privilegiado com isso. Porque cresceu, está crescendo, e ainda vai crescer muito mais, na minha opinião. Nesse exato momento, tem alguém pegando uma raquete na mão e batendo a bolinha pela primeira vez. E se apaixonando pelo esporte, né? Que é o... Não tem como. Não tem como, né? Não sei diferente. Eu chamo do vírus do bem, porque foi justamente na pandemia que explodiu. Deu aquele boom. Teve a crescente, aí depois deu uma parada, cresceu, mas na pandemia o que aconteceu foi bem assustador, como você falou. É, eu acho que o esporte vem crescendo, assim, desde sempre. Acho que ele não parou de crescer. E na pandemia, principalmente essa coisa dos esportes ao ar livre, né? Teve um momento da pandemia que as academias estavam fechadas, né? Todos os esportes que são praticados em lugares fechados estavam... não podiam se praticar. Então as pessoas procuravam ao ar livre e qual o esporte que estava ali na cara do gol? Era o beat tênis, né? Eu lembro na escola que eu... Todo dia eu mandava a gente embora, porque eu não tinha como atender. De tanta demanda. Tipo, ah, quero horário, quero horário. Cara, não tem horário. Ah, vai no fulano ali do lado. Já vi, não tem horário. Vai no outro. Já vi também, não tem horário. Foi meio assustador, assim, essa... essa procura na pandemia. Agora deu uma diminuída, até porque tudo já voltou ao normal, né? Tipo, as academias já funcionam, né? Então tudo que as pessoas estavam fazendo voltou ao normal. As pessoas estão viajando, não podiam viajar. Então uma série de fatores colaborou para esse... esse boom, né? Do beat tênis durante a fase pandêmica, né? É o novo normal que eu costumo falar. É o novo normal, porque deu aquela bagunçada, ajeitou e agora está caminhando de uma forma normal, vamos dizer assim. É o novo normal. Quem são suas referências, Hugo, no esporte, no beat tênis? É... Então... Referência... Aqui no Brasil eu tenho o Vini, o Vini Fonte, que é um grande amigo, né? Tive a honra de trabalhar junto com ele. Ele é uma referência, assim... É... Inúmeros títulos e a história enorme aí que com certeza vocês já ouviram falar. Tem na... Vamos falar dos italianos. Tem o Mingosi, que é um cara sensacional. O cara sabe tudo de beat tênis. Também tive a oportunidade de treiná-lo algumas vezes e compartilhar a quadra com eles algumas vezes. O Calbut também, que é uma excelência, né? Você vê o cara jogando como é bonito, né? Você... Cara, o cara joga bonito demais os golpes... Parece que é fácil. É... O cara voa na quadra, né? Você joga a bola no canto. Ah, peguei o cara. Não, o cara está lá, né? Já está lá. Tem o Garavine também, que é outro ídolo. Aqui no Brasil tem o Marcos e Tales também, que foi uma dupla sensacional aí. E voltaram agora. Não, minto. Foi o Alan. O Alan com o Tales. É, o Alan. O Marcos agora é treinador deles. Treinador deles. É, treinador deles. O Tales ainda está no circuito aí. Verdade. Então, são os caras de grande referência, sim. Entre os treinadores, né? Tem o Gianluca, que foi um cara que eu aprendi muito com ele. E o Paulo Carneiro também, que é um cara sensacional. Pessoa, pô, totalmente do bem. que também, pô, aprendo muito com ele até hoje, né? Ele é fera. Então, olha que legal. Olha que legal o Andy tem play, ó. Os nomes que ele citou agora. Gianluca, já esteve aqui. Paulo Carneiro, já esteve aqui. Alessandro Calbuti, já esteve aqui. Mingose Distante, eu não tenho contato, mas sinta-se convidado. Garavine, meu parceiro. Garavine é parceiro. A gente troca ideias vezes no Instagram. Estive com ele em João Pessoa. Já sabe que eu estou aguardando a vinda dele aqui. Então, isso que é legal. Você viu as referências? São pessoas acessíveis. E você falou do Vini. O Vini a gente também está esperando, hein, Vini? Então, estamos te esperando. Não está mais aqui no Rio. Mas quando estiver no Rio de Janeiro, já sabe. Sinta-se convidado. Então, Hugo, você não contou direito aí a história do Vini. Olha agora para essa câmera aqui, por gentileza, e conta aí a história do Vini. Ah, então. A minha história com o Vini é muito maior que a história do Vini no Beach Tennis, né? Porque eu conheço o Vini desde 14 anos de idade. Ele era um jovem pequeno cabeludo e jogava tênis. Aí eu treinei ele por um ano no tênis, lá no Novo Rio Country Club, que é o clube que tem do lado da casa dos pais do Vini, onde ele morava. Depois fiz o preparatório dele do tênis para os Estados Unidos. Aí nessa época eu fazia o treino de quadra junto com o Eduardo Brice, o Batatinha. Grande abraço para o Batatinha aí também, pessoa incrível aí também. É fera do Beach Tennis, Batatinha. E a gente fez o preparatório dele para ele ir para os Estados Unidos. Nessa época eu fazia quadra junto com o Batata e também era personal trainer do Vini. E aí o Vini foi para os Estados Unidos e tal, né? Jogou lá o circuito universitário durante alguns anos, depois voltou para o Brasil. E aí depois desse curso da CBT que eu fiz, eu esbarrei com o Vini e falei, cara, Vini, você saca bem, você voleia bem, vai jogar Beach Tennis, cara. Esse esporte eu acho que é a tua cara e tal. E aí ele foi jogar e, pô, na época de juvenil ele era Sparring da Joana, chegou lá para jogar, era a Joana, já estava meio que em casa, entrosado. E aí o cara resolveu jogar o Beach Tennis mesmo, de verdade. E aí decolou, né? Começou a ganhar os campeonatos e aí montou uma escola de Beach Tennis e num dos verões, né? Verão europeu, que o circuito antigamente acontecia a maior parte no verão europeu, ele ia para a Europa, ficava lá dois, três meses e aí ele ia abandonar a escola, ia abandonar os alunos. Ele, não, Hugo, vem trabalhar comigo, vem me cobrir aqui nas aulas. E aí eu comecei a cobrir as aulas dele aqui no verão. Quando ele voltou, ele, não, Hugo, você vai ficar comigo trabalhando aqui na praia. E aí eu falei, cara, não, eu tenho minhas coisas no tênis e tal. E aí, cara, ele, não quero saber. Aquele jeito enérgico dele, não quero saber. É você que eu quero aqui. Aí, pô, comecei a trabalhar com ele e a partir daí a treinar também ele depois das aulas, né? A gente dava a aula de sete às onze, depois de onze a uma, duas da tarde a gente treinava todos os dias. E daí, pô, tem muita história aí. E esse treino deu resultado, né? É, a gente começou a treinar meio que em 2013. Aí, em 2013, ele foi campeão mundial por equipes, né? Ele, o Gui, a Joana, a Samanta, né? Na época que o Lopes patrocinou, né? A equipe, né? Não tinha nem CBT, não tinha nada disso. Era o Lopes, que era o grande Lopes, né? Um abraço pro Lopes também. Patrocinou a equipe pra ir jogar o Mundial. Eles foram lá, fizeram bonito, ganharam. Aí voltou, aí vai a temporada 2014. Eu treinando firme com o Vini, o Vini era parceiro do Mingozzi, esse ano eles ganharam 14 torneios G1. Na época, hoje em dia, seria um BT400, né? Ou um Sun Series. Ele ganhou 14 torneios esse ano e se tornou o número um, o primeiro não italiano a ser o número um do mundo e o primeiro brasileiro, né? Isso porque a Joana e a Samanta já eram o número um do mundo no feminino. E aí é isso, eu participei dessa história aí do Vini. Depois ele ganhou o Mundial mais de três vezes, né? Mas depois de um certo tempo ele foi pra Florianópolis, né? Com a família, né? Com a Júlia e o Vicente. E aí eu já tava com a minha escola já em outro lugar, já tinha me desgarrado um pouquinho dele. Mas aí é meu amigo até hoje. Vira e mexe, a gente se esbarra aí nos eventos, troca ideia todo dia, às vezes, liga, o Ganto, o que você acha disso? Dou uma opinião aqui, dou outra ali. Isso é história que ninguém apaga. É, a história tem aí. Não tem como... E a gente tava falando em off, né? As pessoas têm que conhecer essa história, têm que conhecer a verdadeira história, a história contada por vocês mesmos. Porque não tem como tirar, não tem como esquecer. Quem não sabe, não sabe. Mas agora já sabe, é só olhar onde tem play que vai saber aí que o Hugo tava por trás, assim como a Lenora que nós trouxemos também, por trás dos três atletas, os primeiros, número um do mundo não italiano. Isso é maravilhoso, cara. Isso é verdadeira história. Isso é o beach tennis. Totalmente. Eu lembro que nessa temporada de 2014, a gente conseguiu fazer um esquema na equipe Ipanema 500, que a gente tinha o ponte Ipanema 500, a escola do Viner era lá. E aí resolveram fazer a equipe Ipanema 500, né? Aí montaram... Que é a primeira equipe oficial de beach tennis. Se a gente for analisar com nutricionista, personal, com tudo, né? Então, isso que eu ia falar, a gente conseguiu montar uma estrutura de atletas de treinamento de alto nível, né? Eu lembro que a gente teve uma reunião na praia que tinham as dez pessoas pra cuidar do Vini. Na... Tipo, tinha o fisioterapeuta, tinha o médico, tinha o psicólogo, tinha a Lenora, tava nessa também, tava o Fidelis, Jean Luca, o Conrado, preparador físico, o Gabriel Veiga também, preparador físico também, trabalha comigo até hoje. Então, a gente montou uma estrutura de alto nível de competição. Não era chegar só na praia ali e treinar três vezes na semana, não. Era... Tinha todo um planejamento, tanto de parte física, recuperação, parte mental. Então, foi uma coisa de alto nível. As pessoas falam, ah, não, o cara foi o número um do mundo. Cara, nada foi... O cara treinava muito, treinou pra caramba, se dedicou pra isso. Eu falo que foi aqueles momentos mágicos da vida, né? Ele tinha uma... O Vini tinha uma rotina que ele ia pra praia cedo, tipo, seis horas da manhã, já tava ali fazendo parte física, sete horas da manhã começava a dar aula, onze horas tinha o treino de quadra, quando dava duas horas já tava indo pro Pilates, depois ia pro psicólogo, aí à noite estudava, às vezes não estudava também, mas ele tinha uma rotina enorme. E dentro dessa rotina tinha uma coisa muito interessante também, que é... Dentro da equipe a gente tinha... Eu, treinador, eu era o head coach da equipe, tinha o John Luca que era um mentor, ele ficava do lado ali dando uma dica, ah, esse treino eu acho que não tá bom, esse treino tá legal. Ele dava uma orientada na gente. E tinha um fato curioso que o Vini morava com o John Luca, né? Eles dividiam um apartamento ali no Horto, então o John Luca tinha um papel meio que de guru, né? Do Vini. Com certeza chegava em casa e o John Luca ainda buzinava o Vini lá, né? Tipo... O treino não acabava na quadra. eu devia dormir lá com o John Luca falando ainda no ouvido. Isso aí só eles vão saber melhor, eles vão saber melhor, mas eu sei que isso também faz parte, né? Dentro desse momento, assim, da dedicação, do cara tá 100% ali dentro dessa história, né? E o resto é história, né? O resto... Poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. por isso que poucas chegam lá. É verdade. Cara, o Vini postou isso uma vez aí, acho que foi quando ele ganhou o Mundial, né? Que ele falou que todo mundo taxava ele como louco de ter ido morar no Horto, que era uma comunidade, que eles... Junto com o John Luca pra se dedicar ao Beat Tênis e largar tudo pra se dedicar ao Beat Tênis. Cara, a loucura tá aí. O cara ganhou quatro Mundiais por equipes, foi o número um do mundo. Então, pô... É... Como é que é a frase? O louco é aquele que a... Acredita nas suas loucuras, né? Tipo... Porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Tu vai convencer quem? E pode ser loucura pros outros, mas pergunta pra ele se ele se arrepende. Cara, eu acho que ele não se arrepende, não. Mas quando tem um resultado e não tem arrependimento? Porque o mais difícil é o resultado. Com certeza. Qual era a garantia que ele tinha se fizesse tudo que ele fez que ele chegaria onde chegou? Zero, zero. E se ele não fizesse nada? Aí ia ser negativo. Mais zero. Ia ser negativo, é. Isso é a vida, cara. Com certeza. A gente tem que arriscar, irmão. Eu tava falando pra você em off, né? Eu tenho dois caminhos aqui no Onde Tem Play. Fazer o que todo mundo faz ou fazer o que eu acredito. Minha mãe sempre falou você não é todo mundo. Então, enquanto Deus der força, enquanto tiver gente por trás, a equipe por trás acreditando nas minhas loucuras, eu vou ser o louco. Vai lá, é feliz, vai ser feliz. Espera, espera. Muito legal, Hugo, poder dar espaço pra você contar coisas que poucas pessoas sabem. Só sabe quem é do meio mesmo, só sabe quem conviveu, né? Você tá falando essa história aí, o Horácio já falou aqui, o Gianluca já falou, o Rogá já falou, o Gui já falou. A gente tá falando de uma estrutura onde o esporte praticamente não era nada naquela época. Tem mais de 10 anos isso, tranquilamente. Foi 2014, né? 2013, 2012. Então, vai fazer 10. Por aí, é. Quando a gente montou essa infraestrutura lá. Cara, era... Era um bando de loucos. Cara, a gente era conhecido como os malucos da praia, né? Passava a galera. Ia lá aqueles malucos do beat tênis lá. A gente ficava o dia inteiro lá jogando. E só tinha... E não tinha muitos pontes na época ainda, né? Lógico, tinha uma rede ali de final de semana, uma outra rede ali, mas não tinha uns pontes assim como tem hoje em dia, né? Tinha um ponte na Bolívar, que hoje é onde... Ainda existe o ponte da Bolívar, mas era junto com o Araújo e o João Nunan ali na Betérge. Tinha poucos pontes que se praticava, assim, livremente. E hoje, pra onde você olha, tem beat tênis. É incrível, né? Isso aí, pô, é emocionante às vezes você pensar que no começo lá você era o louco do beat tênis e hoje todo mundo bebe da sua loucura, né? Da sua multiplicação. Hoje é muito mais fácil, né? Chegar onde já tá capinadinho, não teve que pegar a inchada. É muito mais fácil. Então, eu sempre falo pra galera que tá hoje em dia, valoriza, cara, valoriza que a gente só tá aqui onde tem play e só está aqui por todas essas histórias que você conta. Senão não ia ter onde tem play, não ia ter beat tênis. Alguém chorou pra gente tá rindo agora. Ah, chora ainda, chora ainda. Chora e não vê. E ninguém vê. É verdade. O choro ninguém vê, cara. Vê a gente na dificuldade e ninguém vê. Agora você começa a melhorar de vida, as coisas começam... Pô, todo mundo vai olhar pra você. Isso é vida, isso é vida, isso é vida. Hugo, você tem outra paixão, né? Você tem outra paixão. Não é só o beat tênis, não é só o tênis, né? Outra coisa legal, eu não sabia, você também vem de Teresópolis ali. Pô, terra que eu amo, só gente boa. Tirando o Ulisses, o Ulisses. O Ulisses tá... O Ulisses tá... Ele tá faltando comigo. Ele tá... Tá em primeiro lugar no canal. Se você for lá no nosso canal hoje, o Ulisses tá em primeiro lugar. Eu quero descobrir o seu segredo, Ulisses. E você tem outra paixão? É, eu também sou músico, né? Também gosto muito de música. Até falei com você em off, né? Que eu tenho uma banda, né? É, Orquestra Voadora. E ela surgiu meio que junto com o beat tênis. Eu acho que talvez se não tivesse surgido a orquestra, talvez eu teria me dedicado mais ao beat tênis. Mas eu acho que as coisas são do jeito que tem que ser mesmo. Eu acho que isso faz parte, assim, da nossa vida. E a música, cara, é muito presente em mim desde sempre. E eu vou contar uma história engraçada assim, né? Tipo, eu sou meio que... Eu sou percussionista e gaitista, né? Mas hoje toco mais até percussão. E eu tocava percussão, eu era chefe de torcida na minha escola. Então eu ia pros jogos. Então tá sempre ligado ao esporte. Eu ia pros jogos, batucar na torcida. Foi assim que começou, assim, um pouco a minha história com a música. E a música é sensacional, né? A música é bom pra jogar, é bom pra tudo, né? Música é vida, cara. Eu sou compositor, tive já algumas músicas gravadas e vivo pela música. Eu só sei estudar ouvindo música. Tem que estar uma música ligada o tempo inteiro. Eu gosto do barulho. O barulho me faz bem. É a loucura minha. Eu estudo ouvindo música, eu vou fazer, daqui a pouco eu tenho que fazer a edição nossa aqui, tenho que botar uma música. A música é vida pra mim. Música é vida. E você falou da batucada. Tem uma história bacana dessa batucada aí, hein? Lá em Aruba, Aruba esse ano volta. Que legal, um dos maiores eventos do planeta. Quem nunca foi pra Aruba, eu também nunca fui. Quem quiser me levar, quem quiser levar o On The Time Play, nós estamos lá, hein? Tamo junto. Conta aí de Aruba, da bagunça que vocês fizeram lá. Então, eu tive o prazer de ir pra Aruba em 2014, né? Aí, o João Nunan, que figura ímpar aí no beat tênis também, formiguinha do beat tênis, trabalhador, bravo aí, né? Que fez o beat tênis aí também evoluir aí. Ele botou uma pilha pra eu levar, eu sabia que eu tocava e tal. Ele falou, cara, leva o tambor pra gente fazer uma bagunça lá. Vai eu, você, vai o Kut, também que é baterista, que também é professor de beat tênis. Vai, você, eu curte, a gente leva, faz um bloco lá e tal. Carnaval fora de época. Daí, chega aí no aeroporto, no Galeão, pra ir pra, com a bag, né? Um surdo e uma caixa. Pô, tu não vai jogar beat tênis? Surdo e caixa. E aí, a gente levou lá, foi um corre lá também, porque o surdo tava sem pele, aí chegou lá, não tinha pele. Aí arranjamos um cara lá que levou a gente numa loja lá, a gente comprou uma pele. E aí, tem uma história legal dessa batucada, que a gente foi pra torcida e lá em Aruba, pô, torneio com um clima sensacional. É um dos torneios com uma atmosfera, assim, ímpar, né? Ímpar, cara. Você tá lá, não é à toa que eles falam que é a Ilha Feliz, né? The Happy Island, né? E teve o torneio de nações, que era Brasil-Itália final, né? E aí, a gente, na hora que ia no meio do jogo, na final, a gente batucava, 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 e o Brasil foi, deu uma surra na Itália, lá em Aruba e tal. E aí, foi até engraçado que depois, numa revista de beat tênis internacional, o Calbuti deu uma declaração que perdeu a Copa das Nações, e o Urubo, que tinha muito barulho na torcida, aí eu achei que aquilo era uma indireta pra nossa batucada. Pode ter contribuído, sim, mas o Brasil jogou muito nesse ano, em 2014, lá. E quem jogou pelo Brasil, você lembra? Jogou, no feminino, jogou a Flávia, a Joana, e tinha, acho que, não tô lembrando direito quem era, no masculino, tinha o Marcos Itales, e o Diogo, que eu acho que o Vini chegou depois também, o Vini acho que não participou dessa, da equipe do Brasil, mas sei que o Brasil encaçapou a Itália lá, foi lindo. Com a ajuda da torcida. A gente tava lá torcendo, a torcida sempre ajuda, né? E torcida com fair play, né, Quinho? Torcida com fair play, né? Isso aí é muito importante. Sempre, porque beach tênis não é futebol, beach tênis não é futebol, isso aí, vamos bater sempre nessa tecla, porque o fair play é uma das coisas mais bonitas do beach tênis. O hábito, o fato de não ter um árbitro, da gente tentar resolver ali entre os quatro jogadores, isso é maravilhoso, isso é lindo. É lindo quando consegue resolver, né? Às vezes não... Mas na maioria das vezes resolve. É, com certeza. Não tem como ser 100%, não existe nada 100%. Então se a gente tiver ali, vamos botar a margem de erro, mas o nosso trabalho como canal, e isso eu deixo um apelo, câmera em mim, por favor, câmera em mim, eu deixo um apelo pra todos os canais que falam de beach tênis. Pode ser de jogo, pode ser de YouTube, pode ser o que for. Se você fala de beach tênis, você tem que vestir essa camisa, você tem que fazer campanha do Fair Play. É muito legal poder beber, é muito legal você interagir ali o amador e o pró, mas o mais legal ainda é o jogo ser decidido dentro de quadra. Não ter interferência extra. Porque é feio, pra ganhar, o legal de ganhar é ganhar a vera, ganhar valendo, ganhar na boa. Agora ganhar com... não é legal. Então se você tem um canal, se você fala de beach tênis, vamos vestir essa camiseta, vamos encher o saco de verdade. Tem determinadas pessoas que a gente ouve aí, né, Hugo, em determinados lugares, que tem que ser proibido de ir pro beach tênis. Porque se a pessoa fez bagunça uma vez, poxa, fez duas, tu vai esperar ela fazer a terceira? É, não convém com o esporte, né? Tá no esporte errado. Eu acho assim, a torcida é calorosa, né? Essa é também uma vantagem do beach tênis sobre, principalmente o tênis, né? Que é um esporte que também... Co-irmão, co-irmão. Co-irmão, é que muitos tenistas vão pro beach tênis, né? E vice-versa. Mas o tênis é um esporte cheio de etiquetas, né? Tipo, que é silêncio, tá, acabou o ponto bate palma, pode até vibrar um pouquinho mais, mas é um esporte com muito mais etiqueta, né? Uma coisa, esporte inglês, né? Essa história toda. O beach tênis já é uma coisa que, pô, é na praia, então já é um ambiente mais descontraído, então eu acho que cabe essa torcida, assim como tem o vôlei de praia, como tem os outros esportes de praia que tem torcida, eu acho que cabe, mas quando você começa a ter o desrespeito com o adversário ou com a pessoa que você tá torcendo contra, eu acho que você... Pô, não tá no lugar certo, não tá no lugar certo. Ali é um lugar de, pô, de apreciar o esporte, tem que torcer, tem que torcer, mas com respeito, é fundamental isso. Esse final de semana vocês jogaram, teve o circuito, espero que o circuito de veterano melhore, tem gente, cara, tem potencial, só acho que, quem sou eu, né? Mas na minha visão, tem que chegar a uma fórmula, tem que encontrar uma fórmula, porque tem gente, cara, tem gente pra gente, conhece aí, né? Uma velha guarda aí, uns dinossauros aí, que se a gente fizer uma fórmula bem feitinha, se todo mundo se unir, esquecer o negócio de bandeira, esquecer o negócio de deixar o ego de lado, dá pra fazer, porque achei muito legal que eu vi o pódio, vários amigos, como é que foi esse torneio aí do final de semana? Então, eu joguei na categoria 40 a mais, né? Porque, afinal de contas, eu já tenho até a barba branca, Pouco cabelo, então eu jogo na categoria acima de 40 anos. E aí, eu fiquei em segundo lugar, né? Nessa etapa, joguei com a Alessandra Esteves, e eu, na verdade, nem estou jogando muitos campeonatos agora, estou me dedicando mais à escola, aos projetos da escola, às clínicas, e a todos os outros projetos que envolvem a escola aí. E, às vezes, eu dou uma competida. E, o torneio, como você falou, a categoria 40 a mais, 50 a mais, as pessoas, às vezes, se enganam, acham, ah, não, vou jogar nessa categoria porque é mais fácil. Mais fácil nada, só tem... Casca grossa. Casca grossa, é professor, é ex-professor, é ex-jogador, então, é uma categoria que está bem bacana de se competir, os jogos estão bem acirrados, e está bem bacana. Eu tenho curtido bastante jogar essa categoria de 40 a mais aí. eu espero, eu espero voltar em breve. Já joguei os últimos três finais de semana, vou começar agora um trabalho, que eu acho que vai ser legal, para onde tem play também, eu poder mostrar a nossa, como atleta, a nossa visão como atleta, chegar no campeonato, que é uma adrenalina gostosa, você rever os amigos, a resenha, o ganhar e perder, ficar com raiva, né, daquela bola que deu mole, ficar alegre daquela bola que entrou, a sorte e o azar tem para os dois lados, o vento, o buraco, então, eu espero até o verão aí, não sei se no verão eu consigo logo no início, mas, no próximo ano aí, eu espero competir aí, porque é legal ver a rapaziada, ver os amigos, e mostrar que, para essa mulher cada aí, que para ganhar da gente, tem que suar, não vai achando que vai pegar os tiozinhos velhinhos, e vão ganhar a paz, né, Hugo? É verdade, às vezes eu vou jogar uns campeonatos, e aí, com alguém mais jovem, né, e aí, eu vejo que as pessoas começam jogando a bola em mim, joga a bola no coro, joga a bola no coro, é natural, é natural, aí o coroinha vai, começa a maltratar, aí daqui a pouco, a bola não chega mais no coroinha, fica só no outro, tô brincando, tá, galera, mas, isso acontece assim, acontece assim, categoria A, né, quando joga com os pessoal de uma penha, vamos jogar no coro, o coro tá lá, a falta de respeito, eles não respeitam a nossa barba branca, e o bom que o respeito a gente conquista dentro da quadra, é, teve um torneio agora no follow the beat do Calbut, a gente jogou um jogo, eu joguei com o Bruno Rosa, parceiro, muito gente boa, conheço o Bruno, e aí a gente foi jogando, jogando o torneio, aí teve uma hora que chegou, a gente chegou a semifinal, aí veio um cara que a gente tinha jogado, ele, pô, eu vi você assim, pô, arma branca, tal, aí depois eu olhei pra você direito, vi que você tava muito queimado de sol, aí falei, pô, esse cara aí não deve ser bobo não, o cara tá muito queimado de sol, aí, pô, fui jogar contra você, aí vi que você arrebentou aí, e tal, foi bem bacana. e essas clínicas, além da escola, é, Hugo Beach Tennis, você é um dos caras aí, que mais dá clínica aí, pelo Rio de Janeiro. É, a gente tem feito bastante clínica, a gente fez uma agora, há pouco tempo, em Ipanema, da Genial Investimentos, bombou, foi linda a festa. foi muito bacana, que é uma empresa que tá investindo bastante, nas praias do Rio de Janeiro, a gente fez também uma, no Clube Médio, junto com a parceria com o Alexandre Pacheco, Boca, um grande abraço a você, Boca, meu camarada, também, beattenista, e o Boca também é um que deveria vir aqui, porque ele foi um dos primeiros a levar o beattenis pro Clube Médio. Isso lá em 2010, 2009, ele já tinha essa visão que o esporte ia chegar nesse lugar aí. E aí a gente também tá nessa, onde tiver trabalho a gente vai, quem quiser beattenis é só mandar uma mensagem, dar uma ligada aí, e a gente tenta viabilizar a clínica, experiência, vivência, o que vocês quiserem sobre beattenis, pode vir na gente, que a gente tenta realizar. Eu me lembrei agora da história, o Kibe tava lá jogando frescobol, foi assim que eu conheci o beattenis. Já conhecia, e eu tava jogando frescobol, e a bola do beattenis parou perto de mim. Só que eu, por ver a bola, eu achava que a bola era igual de tênis. Cara, jogando frescobol, três horas naquele sol, João Pessoa, duas horas da tarde, eu já tava como? Pô, quando a bola veio perto de mim, quando eu fui lançar a bola pro Kibe, eu zuni a bola. Porque eu coloquei uma força na bola, achando que a bola era de tênis. Quando eu bati na bola, eu falei assim, ué, eu jogo isso aí. Porque na minha ignorância, tava tão próximo, eu achava que a bola era igual de tênis, cara. Falei, pô, não tem como controlar a bola de tênis, como esses caras fazem, não. Porque a bola de tênis é pesada. Ela é mais dura, né? Ela é mais pressurizada, né? Aí eu, quando eu bati a bola, aí o Kibe, e tu se garante? Me garanto. Entrei na quadra e me apaixonei. Olha, tão próximo, a gente jogando um ao lado do outro, mas pela minha ignorância. Quantas pessoas não tem essa mesma ignorância? Cara, é... Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia o esporte já tá na... Com certeza. Tá na boca do povo. Na boca do povo, é isso mesmo. Mas, eu lembro quando eu comecei a jogar beat tênis. Beat o quê? Hã? É... É vôlei com raquete? É frescobol com rede, né? Quem nunca ouviu essas piadas, né? E aí... E eu pensei, cara, isso aí não vai dar nada, não. Eu chamava de petequinha. Você joga essa petequinha aí? Pô, petequinha, fala sério. Vem jogar uma vez, vem jogar uma vez. E aí o melhor de tudo é que todas essas pessoas, assim, que me sacanearam lá atrás, né? Hoje em dia jogam. E aí a minha vez. Falei, é, tá jogando a petequinha agora aí, né? Vem jogar o frescobol com rede, né? Vem jogar o vôlei com raquete. Enfim, eu acho que, assim, tudo que é novo também, tem um pouco de resistência, assim, né? Uma coisa nova que chega, pô, beleza, é novo, mas rola uma resistência. Eu confesso que eu mesmo, quando joguei a primeira vez, cara, é legal, mas, pô, é, mas é legalzinho. Mas aí teve esse episódio do dia que eu joguei, sonhei, eu falei, cara, não, esse é o esporte. eu brinco sempre, eu brinco sempre, quando alguém te chamar pra jogar beat tênis, não vá. Porque não tem volta, Hugo, dificilmente, você já ouviu falar de ex-beat tênista? É muito raro. Não existe não, não existe não. Não sei, se existe aí, eu desconheço, né? Eu também, não conheço não. Muito legal, Hugo, a gente já tá, a brincadeira é que passa rápido, a gente pensa que não, já tem uma horinha aí quase. Muito legal poder mostrar um pouco aí da sua história, da sua paixão aí pelo beat tênis, pelo tênis, pelos esportes, né? Mostrar que você não começou agora, que você já é um dinossauro, já tem muito serviço prestado aí pelo bem do nosso beat tênis. Então, ó, você que tá em casa, nos assistindo, não sei onde você está nos assistindo, vai lá, diz de onde você é, escreve aqui embaixo, diz se você conhece o Hugo, quem sabe aí tu não já jogou o Hugo aí com o Hugo no juvenil de tênis, ele me contou uma história aqui que eu vou pedir pra ele contar no final, tá? Tem dois nomes aí bem famosos do beat tênis que ele dava umas pancadinhas no circuito de tênis. Essas histórias não podem ficar guardadas, não. O melhor aqui são as histórias, cara, isso aqui não tem preço. Então, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, é muito importante pra gente. Nós estamos com quatrocentos e vinte e pouco, tem gente que tá pensando que eu já tô ganhando dinheiro. Nós precisamos de mil inscritos, no mínimo, nós precisamos de alguns minutos, estamos buscando isso aí. Então, ó, dá o joinha, dá o dislike, o algoritmo tem que entender que vocês estão assistindo de alguma forma. Então, se chegou até aqui, custa o quê? É amigo do Hugo? Conhece alguém aqui que já participou do And Tem Play? Dá essa moral aí pra gente. Hugo, conta aquela história do tênis. Tem duas feras aí que você já citou o nome que você dava umas pancadinhas, hein? Não, não, peraí. Começa. Vamos botar pilha. Então, vamos lá. Tem, pô, o Guilherme Prata, né, que grande beattenista, né, hoje é empresário do beattenis, né, a gente jogava tênis na mesma categoria, né, até a mesma idade. Então, a gente se cruzou várias vezes nas quadras de tênis e eu lembro de umas vitórias que eu tive nele também, mas também já tive derrota também. E era um cara que a gente vira e mexe, a gente se esbarrava nas quadras de tênis. E o outro é o próprio Vini mesmo, né, o Vini, na verdade, ele foi meu atleta, eu fui treinador dele e aí eu dava uns cascudos nele no tênis lá, às vezes ele tentava me ganhar, mas eu não deixava, não. Agora, no beattenis, cara, pra ganhar dele, meu irmão, pô... É melhor esquecer o beattenis. Deixa de lado. Vamos falar só de coisa, só de vitória, só de vitória. O que esperar do beattenis? O que você espera do beattenis como um todo, Hugo, daqui pra frente? Cara, eu acho assim que o... Falando da minha experiência que eu já vivi, né, dentro do beattenis, principalmente nas praias do Rio de Janeiro, né, eu vejo que ele, além de ser um esporte, além de promover saúde, além de toda essa parte física, né, de competição e tal, ele também é um grande transformador social. tipo, ele une pessoas, as pessoas começam a jogar beattenis, formam seus grupos, formam novos amigos, formam novas famílias. Eu já vi essa história acontecer repetitivamente, assim, de você ver as pessoas transformarem a vida no ambiente do beattenis, não só, né, no ambiente do beattenis ali, né. Então, essa transformação social que ele promove, ela pode ser muito maior. Tipo, se chegar nas periferias, se chegar nos lugares isolados, ou... E dar acesso a todos participarem e terem acesso a essa... Falo rede social do beattenis, né, porque não... Eu chamo de ecossistema. É o ecossistema do beattenis, né, porque um alimenta o outro e acontece muito, tipo, eu já recebi várias vezes pessoas, cara, Hugo, vou mandar o meu amigo aí porque meu amigo tá em depressão, tá mal, cara, manda aqui. Aí o cara vai, pisa na areia, joga um dia, não sei o que, joga outro. Daqui a um mês, o cara... Cara, tá todo dia na praia, já esqueceu o problema, já saiu da depressão. Isso já aconteceu algumas vezes e eu vejo também as pessoas mais velhas, né, que com o andar da vida, assim, sei lá, vão se isolando ou vão perdendo o ciclo de amigos e se reencontram na praia com novos amigos, uma nova rede de amigos, uma nova rede social, ali, um novo ecossistema e as pessoas transformam a vida, assim, não só por estar praticando esporte, que já é maravilhoso, né, e também porque fazem novas amizades, né, novos ciclos de amizade e isso aí, cara, não tem preço. Eu falo que, pô, é muito bacana ver os campeões lá, né, os melhores do mundo jogando, é lindo. Eu sou um que, pô, sempre que posso tô vendo um joguinho desse aí, uma transmissão ou vou no torneio assistir também, né, mas essa transformação social, assim, nos amadores, né, os que amam o esporte, ela é muito, ela é muito grande, ela é muito maior do que a gente imagina, é muito mais do que eu tô falando aqui, porque a gente, esse é o meu depoimento, né, você vai ter que colher o depoimento de tantas outras pessoas pra saber o que o Beat10 se transformou na vida delas. Mas eu concordo com você, porque não tem como mensurar. Esses dias, vou dar um depoimento agora também aqui, esses dias, eu fiz uma enquete onde tem play no Instagram, falando isso, agradecer a todo mundo no Instagram, tá, a gente passou dos dois mil, nos últimos dias aí, de forma orgânica, nós nunca pagamos um real, nunca impulsionamos nada, e esses dias eu fiz uma enquete falando justamente isso, do corte, não lembro de quem, que falava que o Beat10 mudava a vida. Aí uma senhora de Niterói, olha, realmente mudou minha vida, eu me separei, eu tava desgostosa da vida, eu achei que eu não podia mais fazer amigos, tipo ela, tudo que você falou aconteceu na vida dela. E assim como essa senhora, quantas pessoas tem que passam por isso? Cara, é muita gente. Não tem como contar. Então, uma coisa é certa, é melhor pagar a aulinha de Beat10 do que tomar tarja preta, do que cair em depressão, cura qualquer depressão Beat10. Até porque você vai lá no médico, ele não vai fazer atividade física. então vai na atividade física antes de ir ao médico, te ajuda. É um processo natural. Com certeza, muito gente falando, cara, vai fazer atividade física e é comprovado que atividade física é bom pra tudo, Bom pra saúde, bom pra cabeça, bom pra... tudo, 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 com moderação, não tenta ser, não tenta ser convocado pra seleção brasileira de Beat10 com certa idade, não. Vai lá, faz o seu, o seu joguinho, cara, volta pra casa com aquela dorzinha gostosa, né, da panturrilha, latejando, o calcaiado doendo um pouco, mas botou um gelo, descansou, se alimentou direito, dormiu direito, no outro dia tá pronto pro jogo. Hugo, deixa agora aquela mensagem final pra gente aqui nessa câmera, muito obrigado aí pela sua participação, é, passa rápido, tá vendo, que a nossa resenha antes dura até mais do que a gravação e maior satisfação, cara, em ter você aqui com a gente, podendo mostrar um pouco Hugo Prazeres, porque antes do Hugo Beat10 existe o Hugo Prazeres. Obrigado, Kim, eu que agradeço aí o convite de vir aqui, é, trocar essa ideia com você, né, é uma troca de ideia aqui, né, muito bacana, é, poder também falar de Beat10, que é um esporte que eu amo, né, que tipo, entrou na minha vida em 2008 e, e hoje a minha vida é quase 100% Beat10, né, não é só 100%, porque eu também toco minha musiquinha, também tenho minha família e, agradecer a todo mundo que teve comigo nessa caminhada, né, desde o começo lá, que sempre me apoiou, agradecer aos meus patrocinadores, o Julio, né, da Topa Beat10, é, a Genial Investimentos também, que também me dá uma força, é, agradecer a toda a minha equipe que tá na praia lá comigo todo dia também, ralando, de baixo de sol, né, porque eu também não, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né, sempre tem alguém pra te ajudar ali, então um abraço pra toda a minha equipe, é, sei lá, agradecer a todos, todos os beattenistas também, que adoram bater uma bola, todos os meus alunos, a minha família, todo mundo que me apoia nesse projeto aqui, é, eu fico muito feliz de, de poder tá falando sobre isso, de poder tá, é, exclamando o beattennis, né, tipo, essa coisa de poder fazer valer, né, valorizar o esporte, pô, o esporte é a minha vida, eu pratico esporte desde sempre, então, pratiquem esporte, sejam felizes, é, essa é a, a grande mensagem, valeu, 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 muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, décimo nono convidado, Hugo Prazeres, vou pedir mais uma vez, se inscrevam em nosso canal, nos ajudem a chegar aos mil inscritos, antes eu preciso chegar aos 500, tá faltando pouco, vai lá também no Instagram, não deixe, de compartilhar, comentar, critica também, nós estamos aqui abertos a tudo, porque, nós somos beattennis, nós amamos esse esporte, enquanto o papai do céu nos der força, nós estaremos aqui, hoje minha voz está muito ruim, o ar condicionado hoje, teve que dar diminuída, por conta, tô com um pouco de febre, mas, nós amamos beattennis, vamos fazer, era o dia que a gente tinha essa oportunidade, o Hugo, largou, as coisas dele, pra vir aqui participar, não temos como agradecer, valeu, 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 diz aí, onde tem play?